olá você meu amigo e minha amiga das redes sociais estou aqui novamente para apresentar para você esse maravilhoso apartamento de 3 quartos e no suíte aqui no parque amazônia pessoal um apartamento de 76 metros com a cozinha imensa com um balcão enorme americano que já serve como mesa temos aqui a área de serviço retornando aqui temos esta visão do armário da cozinha e olha a visão que você tem ali da sala que visão panorâmica pessoal o apartamento não é uma das melhores localizações aqui do parque amazônia pessoal saindo aqui da cozinha olha que visão que você tem da sala é uma sala fantástica mas parece um apartamento decorado de tão belo temos ali essa parede decorativa com esse painel cabe tranquilamente um sofá de três lugares com a chese foi a feita a ampliação da sacada onde foi feita essa vista maravilhosa aqui de goiânia lá na frente os prédios ali da região do parque amazônia olha que vista maravilhosa vista livre pessoal temos aqui essa sala maravilhosa sala de um tamanho excelente americano ali cabe tranquilamente três banquetas na verdade cabe seis três de um lado três de outro olha que visão que você tem fantástica pessoal que apartamento mais belo temos aqui esse painel que você entra para a parte íntima onde nós temos aqui o banheiro social mais à frente nós temos aqui o primeiro quarto onde nesse caso foi feito um quarto de hóspedes retornando nós temos à frente ali o segundo quarto e mais à frente nós temos a parte de suíte do casal que eu vou estar passando para vocês já já então pessoal recapitulando é um apartamento de 76 metros de área construída 3 quartos sendo um suíte na melhor localização do parque amazônia no residencial atanásio então pessoal ficou interessado whatsapp olha só pessoal que suíte maravilhosa com armários também uma cabeceira ficou interessado o whatsapp 41 01 22 77 curta nossa página no youtube não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui embaixo porque eu pessoal quero ver você de casa nova o pessoal esse apartamento é um encanto fala comigo é ou não é forte abraço pessoal e até a próxima